Aqui é o Marco Antônio, que está falando, pesquisador de ufologia, falo da cidade de Extrema, Minas Gerais. Quero fazer esse convite para vocês, para que a partir do dia 1º, vocês possam também vir privilegiar o 4º Encontro Ufológico de Extrema, dias 1, 2 e 3 de agosto, entrada franca no Cintiato Municipal.